É rapaziada, chegou o grande momento, mano. Moleque, não sei nem se inscrever, velho. Começou a nevar ontem, um pouquinho. Esse é o visual que a gente tem aqui na saída de casa. Olha essa porra. Quero ver abrir esse carro, meu filho. Eu vim conhecê-la, né, mano? Não conheço a neve, velho. Quase me caguei quando eu vi que tava caindo os primeiros floquinhos. Ó, esse aqui é a entrada da minha cidade. É basicamente tudo que tem. E aqui é a estrada já. Pega a sauna. Que é isso aqui, velho. É simplesmente surreal, velho. O bagulho mais bonito que eu já vi na minha vida. Mano, isso aqui é tudo que dá pra ver. Aqui dá pra ver um teco ali, mas tipo, uma parede branca atrás de mim, velho. Esse pico aqui é um buraco, mano. Dava pra ver as montanhas lá no fundo. Não dá pra ver absolutamente nada além desses matos super interessantes aqui na frente. E, mano, é muito louco porque eu não conhecia a neve, tá ligado? E aí eu não sei o que que eu tava esperando dela, na real. Mas é tipo gelo, mano. De freezer, assim. Parece uma raspadinha. E aí quando você vai apertando assim, ela fica mais compacta. Parece um algodão molhado, tá ligado? Mano, não dá pra fazer um boneco de neve com o que eu tenho aqui. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa, nem que seja menorzinha. Tamanho não importa. Beleza. Essa parte aqui, ó, parece que... Ela é tudo grama, né? Parece que estão lavando. Parece que é tudo sabão. Mano, é muito louco isso aqui, velho. Esperei muito, muito, muito por esse momento, velho. Tá caindo a ficha que eu estou na green, eu acho. Eu nem vou subir na torre ali, porque essa parte aqui, ela já é alta, mas não dá pra ver nada. Tá tudo nublado ainda. Se eu for lá em cima, acho que eu só vou perder tempo. Ou não gosto de altura. Me sinto mal quando eu subo lá e não quero subir lá pra nada. Porque tá tudo coberto de neblina. Família, e com vocês, meu novo melhor amigo. Já que essa cidade não tem ninguém, fiz um pra mim. Meu melhor amigo. Me ajuda a dar um nome aí pra ele, deixa nos comentários, certo? Pô, e até pra deixar o registro, velho. Eu, essa noite eu não dormi, né? Ontem tava nevando bem fraquinho, assim. E aí eu dormi. Quando eu acordei, já tava escuro. Então eu não consegui ver, tipo, depois que nevou, tudo nevado. Aí eu fui tomar banho, tava de manhã, mas ainda tava tudo escuro. Quando eu saí do banho, já tava claro. Quando eu entrei, mano, olhei pra porta da sacada, eu quase tive um troço. Porque aí, pela primeira vez, eu vi tudo branco e, tipo, vi a neve em volume. E não só uns floquinhos caindo, porque tava nevando bem fraquinho. Se liga. Aí eu entrei aqui, ó. Não reparem a bagunça. Isso aqui, pra mim, representa muito, 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 muito bonito, velho. Chegamos, tamo em casa. Trouxe meu amigo comigo, obviamente. A gente tá pensando em abrir um podcast. O foda que eu não tinha pensado, mano, é que ele vai derreter com o tempo, né? Mano, muito louco, velho. Tipo, quando eu vi a neve, mano, a primeira vez, assim, eu não conhecia, né? Como eu falei no vídeo aí. Surreal, assim. Eu comecei a chorar igual idiota. Porque, mano, eu sempre quis viajar pra fora, né? Sempre quis vir pra fora. E a neve era um dos símbolos da gringa, tá ligado? Na minha cabeça. Então, tipo, ver a neve me faz meio que cair a ficha também, tá ligado? Tipo, caralho, eu estou na gringa. É surreal um pó caindo do céu, velho. Eu tava vendo o tempo no aplicativo. Então, tipo, tava lá a previsão pra nevar, sei lá, meio dia, próximo disso, assim. Aí eu fiquei virado, porque, mano, vai que começa a nevar antes. Eu tava querendo, tipo, tá na janelinha, assim. E ver os floquinhos da neve caindo. E os sons de Natal começando. E, mano, muito louco na minha cabeça, assim, tá aqui vendo isso, velho. Porque eu lembro quando era, tipo, menor, assim. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu ia ter uns 13, 14 anos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Eu lembro que eu tava na casa de uma prima minha, que mora nos Estados Unidos, desde que eu me entendo por gente. E a gente tava brincando na neve, tá ligado? Mano, eu acordei, eu fiquei muito puto, assim. Tipo, eu tava... Não puto, eu tava muito chateado, sacou? Eu tava muito triste, assim. Eu lembro de acordar e ficar, tipo, olhando pro teto. Pensando, mano, não é possível, não é possível. Fala que essa é a parte do sonho. E que a realidade era a gente brincando na neve, tá ligado? Esse bagulho me marcou muito, assim. Não como uma bad trip, tá? Tipo, nossa, que barra. Mas, tipo, esse bagulho ficou muito na minha cabeça. Eu falei, porra, eu preciso conhecer a gringa. Eu preciso conhecer a neve. Eu preciso ter essa experiência. É muito doido, assim, você ver a época que você tá imaginando. E a época que você está fazendo, tá ligado? E é um bagulho muito simples, mano. Estou vendo a neve. Mas pra mim isso significa muito. É isso, mano. Deixa um like pra fortalecer. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Não esquece de deixar nos comentários um nome pro meu melhor amigo, certo? Quer falar mais alguma coisa? Acho que ele é meio tímido na frente das câmeras. É nóis. Até o próximo vídeo. Uma linda mãe É nóis. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.